Prefeitura de Pato Branco e CIE, Centro de Integração Empresa e Escola do Paraná, assina um termo de cooperação recíproca, que viabiliza a realização de cursos com foco na orientação de jovens que ingressam agora no mercado de trabalho. O Centro de Integração Empresa e Escola, CIE, ele tem uma preocupação com a inclusão do jovem no mercado de trabalho, do jovem aprendiz, dos estagiários e, principalmente, nos jovens aprendizes, para quem está à busca do primeiro emprego, a gente procura dar uma capacitação na área de oratória, de informática, de comunicação e uma série de cursos, até de boas maneiras, aquelas palavras mágicas, bom dia, boa tarde, como vai, uma questão de orientação, como deve um primeiro candidato, primeiro jovem, no primeiro emprego, se apresentar na empresa e conversar na empresa. Então, nós procuramos preparar o jovem para que ele possa adentrar com mais segurança no mercado de trabalho. Os cursos já estão acontecendo em Pato Branco. A assinatura é a formalização oficial da parceria. A gente só vai ratificar aquilo que já vem sendo de iniciativa da Prefeitura, em cooperação com o Centro de Integração e Empresa-Escola, o CIE, e nós pretendemos, ao fazer essa ratificação, ao firmar esse convênio, gerar oportunidade de divulgação, de promoção e gerar oportunidade de capacitação de mais pessoas. Além da assinatura do termo de cooperação entre Prefeitura de Pato Branco e o CIE, está também os estágios, que aqui o presidente reforça, de fundamental importância para os profissionais que já estão atuando dentro da área que estão sendo formados. Criar um elo de ligação entre a escola de nível médio, as universidades, os cursos de pós-graduação e mesmo mestrado e doutorado, para que os estudantes peguem a sua teoria aprendida nas escolas, levem para a empresa e para que a empresa transfira para o estudante a sua visão prática. Então, essa combinação, essa ela de ligação, estágio, empresa, universidade, é um trabalho que o CIE faz com muita competência e com muita dedicação.